Tem uma largadinha aqui no seu corpo Segura a altura do seu corpo Ai meu bem Segura a mãozinha dela Pode soltar a perninha já Pode soltar a perninha já Pode soltar o seu corpo Já foi 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 O que é isso? Isso, assim? Meu Deus! Pode soar, pode soar, pode soar Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Passou! Foi muito sofrida, mamãe Mamãe, que dor O papai fez eu sofrer Passou, passou, passou Tá? Tá bom?